Olha a preparação do discurso da galera, hein? O Instituto INSPER fez uma nova pesquisa sobre concentração de renda no Brasil e chegou à conclusão de que, ao contrário das pesquisas anteriores, a concentração de renda no Brasil caiu entre 2002 e 2015. Olha só que curioso, exatamente o período que o PT estava no poder e que subiu depois disso. 2016, 2017 subiu e continua subindo. Olha, que curiosa essa pesquisa, não é mesmo? Vamos falar sobre ela. Essa notícia foi sugerida por Apendicite e excelentíssimo senhor Bovino Gadoso. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu estava falando, essa pesquisa foi feita pelo Instituto INSPER, que é um instituto considerado liberal e coisa e tal lá em São Paulo. Liberal no pior sentido que você possa imaginar. Eles fizeram uma pesquisa que a desigualdade caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015 e voltou a aumentar em 2016 e 2017. Olha, veja se isso não é um negócio para botar na campanha assim perfeitinho. Olha que coisa, está vendo? Foi só ter o golpe no Brasil e voltou a aumentar a desigualdade. Ao contrário do que se sabia antes. Antes não, antes as pesquisas anteriores, eles falam aqui, os novos resultados apresentados pelo INSPER contrariam outros dois diagnósticos apresentados anteriormente. Ou seja, o próprio instituto anteriormente havia feito pesquisas mostrando que não, que não era bem assim, que na verdade a desigualdade de renda era maior do que se imaginava e permanecia estável, ou seja, você tinha uma desigualdade. O Brasil é um país desigual, ninguém questiona isso. A questão toda é que durante o governo do PT não havia mudança na desigualdade, não houve essa alteração. Agora, às vésperas da eleição, olha para onde que está indo o Instituto INSPER, hein? Que coisa, que coisa triste realmente. Enfim, e tem uma outra conclusão que não é um estudo deles próprios, que é feito pelo World Inequality Lab, que é uma pesquisa feita pelo Piketty. Vocês sabem aquele socialista que tem lá, francês, que se diz o novo Marx, não sei o que lá. Um monte de lorota e coisa e tal. Mas, pois é, ele fez uma pesquisa que ele também chegou a essa conclusão de que no Brasil não houve queda na desigualdade nesse meio tempo. Aí você pode pensar, pô, mas tem alguma coisa errada, né? Porque um fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que caiu. O outro fez a pesquisa e chegou à conclusão de que estava a mesma coisa. Os dois socialistas, tanto o INSPER quanto o CARA lá. O que que tem de diferente entre essas duas coisas? Pois bem, e se a gente for aqui mais na reportagem da Folha sobre o assunto, que ela fala lógico, é lógico que a Folha dá manchete para isso, né? Evidente que isso daqui, você pode ter certeza, vai ser muito usado nas eleições do ano que vem. E daí, explicando o que que é aqui, e aí eles começam, não, os resultados contrariam os diagnósticos, contrariam as pesquisas anteriores. As pesquisas anteriores mostravam que não teve mudança nenhuma. E aí ele explicou aqui que esse pesquisa do World Inequality Lab, que foi feita pelo Thomas Piketty, e diz que, na verdade, aqui no México e no Brasil, a desigualdade não apenas não caiu, como aumentou. Olha que coisa chata, né? Portanto, um novo alerta para um olhar atento para o processo de distribuição efetiva de renda nos países da região. E aí que eles vão explicar aqui por que que está diferente um do outro, né? Fizeram uma pesquisa com um cara que fez a pesquisa atual, que certamente é lulista, o nego martelou o número até dar o que eles queriam, certinho o que eles queriam para dar a narrativa, né? Não, esses resultados serão revistos e que as séries de diferentes indicadores de desigualdade brasileira serão substituídos. Segundo ele, os novos números incluem o cálculo da renda do país, da transferência do setor público para educação e saúde, que até então não eram consideradas nas metodologias do centro do Piketty. É isso que eu falo, eu já fiz uma crítica desse tipo a essas medições de desigualdade de renda, que são claras. Veja, o governo diz que ele distribui renda quando ele dá dinheiro para entidades do governo que vão prestar determinados serviços. Mas lembra, o valor de algo, o valor não é monetário, o dinheiro não quer dizer o valor da coisa, o valor da coisa é aquilo que é percebido pelo cliente final. Você não tem como estimar o valor aceito pela pessoa, o valor visto por uma pessoa em um serviço se ela é obrigada a contratar aquele serviço. E todos nós aqui no Brasil somos obrigados a contratar o SUS. Não, o SUS não é de graça, o SUS é pago. Você paga ele através dos seus impostos. A educação pública no Brasil não é de graça, ela é paga pelos impostos. E todos nós não podemos optar por não pagar impostos. Então, no final das contas, são serviços que são compulsórios. Você é obrigado a contratar aquele serviço mesmo que você não queira. Nessa condição, não há como dizer qual é o valor real desse serviço. Porque você é obrigado a contratar ele, você não tem alternativa. Se você estivesse num livre mercado, haveriam pessoas dispostas a pagar pelo serviço do SUS. Outras prefeririam comprar de outro lugar. No final das contas, você saberia exatamente qual é o valor do SUS porque está num livre mercado, compra quem quer. Então, aquele que compra é aquele que acaba dando um valor. Ele está indicando que o valor que ele está pagando por aquele serviço é razoável. O que ele está recebendo é esperado pelo valor que ele está pagando. Como você é obrigado a pagar pelo SUS, você não tem isso. Então, todos esses índices de GINE, de inequalidade, de distribuição de renda, são todos uma balela. Por quê? Porque o governo conta como distribuição de renda quando ele aloca dinheiro na saúde e educação. E aí dá pra ver exatamente o que eles fizeram aqui. que durante o funcionamento, a época do PT, eles davam dinheiro pra caramba pra saúde, principalmente pra educação. Saúde nem tanto, mas pra educação à vontade. Esse dinheiro, no final das contas, era consumido pela massa de funcionários públicos e a ineficiência estatal na área da educação. No final, isso não reverte em valor para a pessoa, no final das contas, mas na conta que eles fizeram aqui, isso reverte. Na conta que eles fizeram, eles botam, não, a gente botou dinheiro na educação, então diminuiu a desigualdade de renda. A gente botou dinheiro na mão do pobre. Quando não é isso, dinheiro não é valor. O valor só é visto de um serviço produzido quando está num livre mercado. No caso de produtos e serviços, que você é obrigado a comprar, como é o caso do SUS e da educação pública, porque esse é um ponto importante, tá? Você, mesmo que você, ah, eu não tenho filho, então eu não estou comprando educação pública. Não, você está assim, porque você paga a educação pública com seu imposto. Então você está contratando o serviço da educação pública brasileira, mesmo que você não esteja usando esse serviço. É o pior dos mundos, né? É por isso que eu falo. Isso distorce totalmente o mercado de educação, o mercado de saúde e tantos outros mercados no Brasil. No final das contas, vira um absurdo, é um troço só para roubar dinheiro mesmo. Esse dinheiro que é alocado na saúde, a grande maioria paga os salários na Babesco. Eu sei que o professor não ganha, não. Não estou falando de professor, o pessoal lá na ponta. O pessoal lá na ponta se ferra. Eu estou falando lá em cima, nas licitações, o pessoal, os salários lá do pessoal lá do MEC, do INEP, aqueles institutos, ganha que o pessoal ganha dinheiro pra caralho. Ele está cheio de milionário ali. Funcionário público milionário. O objetivo do governo no final é esse. É roubar a população para dar dinheiro para esse pessoal. E aí agora eles arrumaram uma maneira de dizer que dar dinheiro para esse pessoal é a mesma coisa que dar dinheiro para o pobre. E é daí que você tirou essa pesquisa maravilhosa que diz que a desigualdade caiu durante o governo Lula e Dilma. Olha só. Foi Dilma sair. Aquela tragédia na economia da Dilma não afetou nada, não. Foi Dilma sair que de repente a desigualdade começou a subir. Olha que coisa conveniente para esse pessoal, não é mesmo? Se prepara, meu amigo. Vai ter muito disso. Até ano que vem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.